Vamos ver se eles encaixam o contra-ataque, é ele o gol! Olha essa enfiada do Neymar no perigo! Ah, risco de gol! Gol, gol, gol! Parece fácil, mas eu já vi muita gente perdendo o gol dali, Thiago. Valeu pelo oportunismo do lance. É, com o gol aberto assim, Caio Ribeiro. Meu Bulldog, Fernando, não perde nunca. Procura os vídeos do inacreditável, Thiago. A gente já viu muita gente perder gol dali, sobrou o oportunismo.